Boa noite a todos, três aves irmãos, companheiros do ideal espírita, como foi dito mais uma vez, estou aqui nesta casa com muita alegria e com muita emoção. A página destinada para o estudo desta noite trata da influência oculta dos Espíritos em nossas vidas. Para falar a respeito deste assunto, eu escolhi uma passagem do livro Os Missionários de André Luiz. Chama-se Intercessão, capítulo décimo segundo, do qual eu lhes farei um pequeno resumo a respeito do tema. Começa André Luiz, narrando por intermédio da mediunidade de Francisco Cânico Xavier, que estavam aos finais de uma reunião de esclarecimento com o mentor Alexandre. Quando avisaram a este que haviam chegado duas senhoras, por intermédio do sono, estavam encarnadas, dormiam e foram ao plano espiritual. Alexandre sentiu que era sério e as atendeu. Quando chegaram André, declara que viu dois Espíritos, um envolto em uma brilhante luz e o outro envolto em uma nuvem espessa e escura. Imediatamente, Alexandre reconheceu a sua amiga Edelvina, este Espírito iluminado. Abraçou-as paternalmente e começaram a conversar quando ela me disse o motivo da visita. Alexandre, levara para falar com ele, sua prima Esther, que estava em grandes sofrimentos. Alexandre passou a ouvir a jovem mulher e lhe disse o seguinte. Em uma ativa dolorosa, contava-lhe que tiveram noivo e que eram muito felizes. Planejaram casar-se, mas, sem que se esperasse ou se alguém soubesse de algum motivo aparente, seu noivo se suicidara em condições misteriosas. Muito triste, abalada, encontrou conforto nos braços de Paulo, um amigo de seu parecido noivo. Enamoraram-se, casaram-se, tiveram três filhos. A vida corria tranquila, embora modesta, mas o seu marido vivia em condições de sempre estar triste no trânsito da casa. Quando ele perguntava o motivo do encontro, se trocava de assunto, nunca ele esperava nada. Além das três filhanças, viviam também no lar dela um casal de velhos, dois tios, uma velha e uma velha, um senhor e uma senhora. Acontece que o dia Esther, estando em sua casa, recebeu o corpo desfalecido de seu marido, trazido por algumas pessoas que ele também não conhecia. Qual motivo levaram o seu marido a morte? Um assassinato, só poderia ser isso. Mas a polícia julgava que era um suicídio. E ela dizia, não, não pode ser um suicídio. O meu marido não tinha motivos para suicidar-se. Outro suicídio a nossa forraria? Mesmo porque a arma que estava no seu corpo não lhe pertencia. Não era um suicídio. A polícia, sim, era um suicídio. E ela vivia conectada por isso. Então, buscou o Alexandre como simples auditivo. Queria sonhar com seu marido. Queria esclarecer essa dúvida que lhe apretava a alma. Alexandre simplesmente aconselhou-a, confortou-a, pediu que voltassem e que eles venham e que poderiam ajudá-las. Voltaram. Então, André questionou imediatamente. Para que não envolvamos o Espírito e resolvemos isso? Alexandre disse, não, André. Temos que ver do que nós podemos auxiliar a nossa irmã externa, que está tão desesperada. E ela voltou para o acordo. No outro dia de manhã, acordou feliz e comentou com seus filhos que havia estado, na noite sonhado, que estava junto de sua prima e com a primeira e juntas haviam recebido o auxílio de um grande leitor espiritual. Só isso lhe que confortará a alma. Porém, quando chegar a hora do almoço, chega Alexandre e André para visitá-la, para ver em que situação poderiam ajudá-las. André se surpreendeu ao chegar. Percebeu que uma grande quantidade de Espíritos desencarnados, todos carregando a sua nebulosa, entrava e saiu do lar de esterno. Alexandre observou, André assustou-se e passaram por eles, tão despercebidos, que esses Espíritos estavam em uma vibração tão baixa, que não perceberam a vibração dos dois. Entravam na casa de Sérgio. Qual foi o grande susto de André? Ao observar que estavam sentados à mesa, mais seis Espíritos tomando a refeição junto com a família. A família fazia-se a refeição e os Espíritos se alimentavam daqueles alimentos que tinham a mesa. Se os Espíritos estavam se alimentando de uma comida material, porque não eram Espíritos elevados, eram Espíritos também extremamente apegados à matéria, ou seja, nada de bonitos. Alexandre confortou André com relação à sua surpresa, esclareceu e ficaram observando a situação. A senhora disse assim, Ai, que tristeza! Que vida triste! Na minha velhice, eu aqui dependendo da caridade da minha sobrinha, ó, vida cruel! E o Espírito familiar abraçado! Ó, o pobre está sofrendo! Ó, o que respondia o Senhor que estava ao lado? Eu, que trabalhei tanto na minha vida, que lutei tanto, quanto que imaginava na minha vida, que era depender da caridade dos outros. E ao mesmo tempo que reclamava, também era envolvido por outras entidades que tinham afinidade com suas reclamações. Observaram o ambiente e Alexandre procurou então o Espírito visitador e perguntou-lhe pelo marido de Sérgio. E ele me contou quem havia se suicidado realmente. Que era o suicídio. Alexandre quis ouvir do próprio Raul o porquê do suicídio. André questionou o visitador, mas vocês não fizeram nada para não deixá-los visitar-se? E ele diz, nós tentamos, mas era um bando de espíritos trevosos. E André questiona a Alexandre e Alexandre diz, olha André, nas narrativas de Jesus, quando ele encontra aquele espírito que vivia nas catacumbas, obsediando aquele ser, o que ele respondeu para Jesus quando Jesus perguntou? Quem é? E ele respondeu, somos legião. André entendeu e assim partiu em busca de Raul, que o encontraram em situação extremamente dolorosa, que só lendo o capítulo para entendermos toda essa situação. Encontraram, trabalharam com ele a situação, ele confessar, eu não mereço, porque eu assassinei o olho de espera, por eu que eu matava, e agora tirei a minha própria vida, eu não mereço a ajuda de vocês. Mesmo assim, levaram, conversaram com ele, ele entendeu a situação, falaram a noite de Esther e prepararam a noite de espírito de uma forma que Esther não pudesse visitar, sem se chocar com as suas chakras. na noite, na noite dominada, levaram Esther ao encontro de seu amor. Esther chegando, não percebeu o ferimento sequer. Ele estava abençado, Esther chegou desesperada, beijou-lhe a resta e conversaram. e ele sempre seguindo as instruções de Alexandre, dizia somente palavras de conforto que levantasse a alma de Esther. Mas a pergunta fatídica tinha devido, e segue a pergunta, você se suicidou ou assassinaram a gente? Porque eu não acredito que você tenha se suicidado. Nesta hora, quando ele foi responder a pergunta, Alexandre pôs-lhe a mão. E ele respondeu, segundo André Luiz, saíam faixos de luz azulados das mãos de Alexandre, na cabeça de um espírito de uma mão. E ele respondeu exatamente as palavras que Alexandre queria que ele dizia. Confortou a esposa, disse-lhe palavras amorosas, e ele disse assim, volte para o nosso lar, para os nossos filhos, que assim que eu me recuperar, irei estar com vocês. Vou ajudar-me, vou não parar-me. e assim, termina a entrevista dela. Alexandre, que partia para outras atividades, deixou André junto com o espírito de Bombalda para que voltassem à crosta acompanhando o espírito. Voltaram, mistério, levantou-se na mais felicidade do mundo, na maior felicidade do mundo, porque sentiu o seu coração cheio daquela alegria, daquela vibração amorosa que ela tinha recebido no plano espiritual, falou aos seus filhos que haviam sonhado com o pai deles, que no seu sonho ele estava bem, estava se recuperando, e os filhos felizes com a volta da mãe. E o casal de velho continuava com o seu pessimismo e com a sua noviação. André ficou por ali, percebeu que já havia diminuído a quantidade de espíritos inferiores, porque espera havia mudado o seu padrão migratório. Ainda tinha espíritos inferiores, mas já não era tanto quanto antes. como o Alda disse para o André, André, você continua esses trabalhos aqui, que eu tenho que sair para buscar ajuda. Como o Alda se ausenta, retorna uma semana depois, de braços dados com uma senhora elegante, encarnada, por certo. E esta que chega na casa de Esther e lhe oferece um emprego na sua oficina de costuras. o que eu disse para você neste capítulo é um resumo muito aquém de toda a riqueza que tem este capítulo chamado Intercessão do livro dos Análogos. dos Análogos. Por que eu fiz este triângulo com este fato narrado do Análogos? Porque nós vamos estudar hoje a influência oculta dos espíritos em nossas vidas. E nós vamos mostrar o livro dos espíritos pergunta 459 que uma língua me diz é muito fácil guardar porque é 9, 9, 4, 5, 9, 9, 9 para nunca esquecer Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas e nossos pensamentos e quer responder muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos nós somos influenciados pelos espíritos. Conta se revelando que a população de desencarnados do planeta Terra é 3 vezes maior que a população de encarnados. Segundo a ciência as estatísticas somos 6 bilhões de encarnados. Então nós temos 18 bilhões de desencarnados no planeta Terra. Esse planeta é pequeno não é tão grande assim para ter tanta gente. Então nós somos aconselados pelos nossos irmãos desencarnados. Não é de admirar que quando ele diz que estavam à mesa junto de Esther seis espíritos faziam manifeção junto com eles. Não é de admirar ele dizer por tantos espíritos que andavam e saíam da casa de Esther. se nós somos influenciados por esses espíritos se eles estão ao nosso lado o tempo todo como é que nós definimos o pensamento que é meu e o que é deles? Porque ainda ser humano se nós somos 18 com 6 são 22 24 24 bilhões de seres pensantes ele chama de psicosfera que é um oceano de pensamentos que curulam por aí. Nesses bilhões de pensamentos que curulam por aí existem a afinidade a lei de afinidade o meu pensamento bom afina com pensamentos bons o meu pensamento negativo afina com pensamentos negativos o meu pensamento de vingança afina com pensamentos de vingança assim que as reclamações afina com pensamentos de espíritos que também não estão satisfeitos com a sua situação e se ele não está satisfeito com a sua situação logo ele vai perceber que ele não é um espírito adiantado logo ele vai perceber que ele tem a mesma condição que eu e eu quero atrair para o meu lado alguém que tem a mesma condição que eu não eu quero atrair alguém que tem uma condição superior a minha e não igual a minha ele diz assim temos pensamentos próprios e outros que não são sugeridos sim temos pensamentos próprios e outros que não são sugeridos quando eu vou saber se o pensamento é meu ou não sempre o primeiro pensamento é nosso segundo os espíritos depois a gente pondera e não vê aquele mesmo pensamento daí não tomarmos decisões precipitadas primeiro pensamento é sempre o meu sempre o meu aí eu crescer os outros pensamentos cabe a minha decisão de aceitar o meu diz-se algumas vezes o primeiro impulso é nosso esse impulso é bom ou mal depende da natureza de cada um e os espíritos vão Kardec vai perguntar aos espíritos a respeito dessa frequência ele diz que os espíritos sofredores que nós chamamos de sofredores porque são espíritos que não encontram paz por isso que a gente chama de sofredores mesmo o espírito que quer vir gama será um sofredor mesmo o espírito que quer viver devotado ele é um espírito sofredor porque ele não tem paz ele vive em função de alguma coisa que não vai trazer a ele a sua iluminação ele vive em grande sofrimento então são espíritos sofredores e sempre merecem a nossa oração porque que Deus permite que esses espíritos nos façam mal é uma boa pergunta Deus tem todos os seus objetivos o objetivo primeiro de Deus é a nossa perfeição é nós chegarmos à perfeição mas então por que Deus permite que o espírito lhe faça mal primeiro ele está testando o que? a nossa fé a nossa persistência no bem agora ele vai fazer mal pra mim? se eu quiser sim se eu quiser o senhor estava falando em uma de suas palestras a respeito de encosto a respeito de trabalhos serem feitos e perguntaram a ela se existia isso mesmo de trabalhos feitos e a sua e a sua e a sua que diz sim como não existe existe esse trabalho esposo porque existem espíritos de toda espécie que estão dispostos a fazer qualquer coisa desde que haja uma barganha eles estão sempre ligados a essas pessoas que querem fazer o mal pra gente se a gente quer fazer o bem a gente não encontra uma legião de pessoas que querem fazer o bem se quer fazer o mal também mas como acontece isso? faz tem aqueles mudos limpos aquelas coisas que eles fazem pra pessoa como é que acontece isso? aí a sua e eles falam é o seguinte existe existe esses espíritos que se comprazem nisso que tem compromisso com isso mas isso só nos atinge se nós tivermos o mesmo padrão obrigatório deles se nós tivermos o nosso padrão obrigatório elevado se nós vivermos nas nossas orações se nós vivermos no trabalho do bem nada nos atinge nada nos atinge agora é a nossa transformação íntima que vai fazer isso com a gente ó eu tenho pensamentos negativos esses pensamentos negativos eles podem ser de vários tipos de pensamentos negativos desde o sentimento de ódio de lindança de validade de egoísmo ter orgulho até outros nós vamos ter conosco espíritos que participam que brinquem conosco estes mesmos pensamentos uma vez eu cheguei meu pai e disse o seguinte para ele pai eu estou numa situação tão desesperadora tantos problemas acontecendo na minha vida tanta coisa que eu vou dizer uma coisa para o senhor eu tenho certeza que meu anjo da guarda me abandonou meu pai me abandonou eu tenho certeza que aliás daquelas bem magoadas é que aliás eu acho que ele achou um bem mais interessante para proteger ele me deixou olha o nível da minha reclamação meu pai muito sábio levantou fez assim na minha cabeça deu um sorriso e saiu e eu entendi naquela hora e fiquei com vergonha da minha situação eu esperava que ele colocasse um copo e dissesse olha minha filha como está sofrendo seu anjo da guarda deve ter abandonado mesmo continua mesmo esses pensamentos você está sofrendo muito filha ele disse criança tola por que não acorda e é assim que nós somos nós vivemos achando que o mundo inteiro conspira contra nós mantemos um padrão criatório negativo atraímos ao nosso lado espíritos com esse padrão criatório de sofrimento de reclamação de mara de desgosto de orgulho de maidade perita e não paramos para pensar quão grande é a assistência espiritual que os benfeitores nos sustentam não paramos para pensar que nós temos um anjo da guarda que não nos desampara estante nenhum e que ele fica aqui no nosso ouvido vamos meu irmão levante essa cabeça olhe para a frente siga adiante o que é isso que ele está fazendo ele está insuflando em mim a energia que eu preciso ele está atuando ocultamente na minha vida da mesma forma que ele faz isso se eu não me mantiver a palavra me foge mas se eu não me mantiver lúcida consciente da minha situação em equilíbrio eu vou ceder a oportunidade para o outro de ser encontrado ora se eu fosse você eu não deixava barato essa situação eu era usada para casa meu anjo da guarda diz que bobagem o que são palavras ditas ao vento deixe isso para lá eles estão o tempo todo nos influenciando agindo no nosso pensamento e nós percebemos isso como se eles estivessem falando aos nossos ouvintes às vezes como que eu não pensei nisso antes como que eu não pensei nisso antes não pensou porque isso foi ditado por alguém para você mas não pensou pensava em que não nasceu o pensamento é daqueles que estão ao nosso redor é daqueles que nos querem bem se nós estivermos no padrão vibratório evitado ou daqueles que não nos querem bem nós temos um anjo da guarda que é um espírito superior que vela por nós que cuida de nós que está ao nosso lado o tempo inteiro mas nós temos também outros espíritos nós temos espíritos superiores também que são espíritos bons que tem outros objetivos para serem trabalhados conosco o meu anjo guardião tem a função de me proteger mas eu tenho um mentor espiritual que ele tem um processo a ser desenvolvido junto comigo eu tenho que exercer ainda uma atividade na ciência ou uma atividade na religião a ser desenvolvido e os espíritos chegam e vão trabalhar comigo como? se eu tiver um equilíbrio que o padrão vem da toa para receber isso deles do contrário eles não terão como trabalhar comigo porque eu não vou saber filtrar o que eles estão dizendo eu não vou saber interpretar o que eles estão dizendo eles vão dizer e vão ficar mestrados com outros pensamentos e com outras palavras de outros espíritos e eu não vou ter discernimento necessário para eles o evangelho no lar é o grande ilume é aquele que faz receber resplandecer a luz porque diz quando nós oramos juntos a nossa prece atinge mais alto porque quando nós estamos orando sozinhos estamos agrupurando é diferente porque quando eu oro sozinho às vezes uma mínima coisa dispersa meu pensamento quantas vezes a gente não começou a orar e a gente percebeu pensando em outra coisa agora quando nós estamos num grupo nós estamos num feixe num feixe de luz que vai proteger o nosso lar e a nossa vida os nossos parentes os nossos entes queridos que já partiram para o plano maior eles veem com nosso auxílio também olha quanta coisa que nós temos agora se nós não tivermos o nosso pensamento pessimista o nosso pensamento arraigado no ódio nós vamos atender para nós o que? só um espírito inferior não nós vamos atender para nós muito mais do que um nós íamos na casa da nossa irmã Esther seis faziam a refeição e a quantidade que André disse que viu que entrava e saia da casa por quê? porque ali não havia a eliminação da oração não havia a eliminação dos bons pensamentos por isso que está acontecendo por isso que nós temos que nos vigiar nos manter vigilante com os nossos pensamentos ora o pensamento é vida se eu tenho um pensamento de ódio para uma pessoa eu não sou dados de veneno para essa pessoa mas se essa pessoa estiver vigilante domagem é um veneno que eu vou beber sozinha não vai atingir meu objetivo o meu objetivo não será atingido eu vou beber esse veneno sozinho ele porque ele está vigilante porque ele está protegido pelos seus pensamentos pelas suas orações e por aqueles que estão junto dele tudo que nós pensamos é vida André Luiz também nos relata em uma de suas obras que a nossa lei ia mencionar qual desses instantes mas ele diz que acima aqui da nossa atmosfera existe uma nuvem uma nuvem de infernos uma nuvem negra e essa nuvem é sustentada pelos nossos pensamentos para a gente ver o que que são os nossos pensamentos esse pensamento é só meu não eu acabei de dizer que tem bilhões de espíritos junto de mim eles me conheciam se eu der abertura para eles orarem e vigiarem orarem e vigiarem vigiarem o que? os nossos pensamentos e as nossas atitudes para que nós não sejamos vítimas de nós mesmos Deus quer isso não mas nós somos provados na nossa paciência na nossa sabedoria nós somos provados na nossa perfeição se nós fizermos a perfeição nós temos que ter essas condições orarem e vigiarem assim que nós vamos chegando àquela meta trazida por Deus que é a meta da perfeição nós temos uma fala de Emmanuel muito interessante ele diz o seguinte nós somos o que pensamos nós somos o que pensamos o que eu sou eu sou o que eu penso quantas vezes nós nos surpreendemos com os nossos pensamentos se eu me surpreendo com o pensamento que não é meu que eu não estou acostumada a tê-lo é porque não é meu esse pensamento nossa eu pelo menos estou me surpreendida e muitas vezes me corrigindo me corrigindo que pensamento é esse? de onde você tirou isso? todo pensamento ruim que vem em nós existem os nossos porque nós somos também seres imperfeitos mas a grande maioria que nos estufam não são nossos e cabe a nós discernirmos esses pensamentos opa que pensamento é esse? um bom espírito não pode dar para nós um mau pensamento se nós andamos com muitos maus pensamentos é a hora da gente vem pensar rever as nossas atitudes rever sentar colocar a cabeça no lugar fazer o instante de consciência e verificar o que que é que está acontecendo comigo por que que eu estou com esses pensamentos? com certeza nós vamos encontrar alguma coisa em nós que está dando abertura para eles para esse raro eu gostaria de dizer uma frase de Emmanuel que na verdade eu achei muito interessante porque nós temos um ditado popular que diz assim conta-me com quem andas que direi quem tu és quem não conhece o ditado todo mundo conhece conta-me com quem andas e direi quem tu és Emmanuel diz o seguinte conta-me o que pensas e direi com quem andas conta-me o que pensas e direi com quem andas para nós repetirmos para nós pensarmos bastante no Espírito Deus conta-me o que pensas que eu direi com quem andas palavras de Emmanuel que Jesus nos abençoe a a port� e em 家 já é